E onde tem jovem e esporte tem festa. É mais ou menos essa a filosofia dos acadêmicos de engenharia e arquitetura que estão participando da Engenhariadas. Os jogos é só um pretexto mesmo para curtição. Veja na reportagem. O segundo dia de Engenhariadas começou com o jogo de futsal do tricampeão, o time da Universidade Estadual de Londrina. Os adversários, a turma de engenharia da UTFBR de Ponta Grossa. Mais rixa contra a cidade sempre tem. E da turma de Ponta Grossa será contra quem? A nossa maior rivalidade é contra os bravos atléticos da UEPG de Ponta Grossa também. Inclusive a gente eliminou eles ontem no primeiro jogo, estamos muito contentes com isso. O frio deixou a torcida um pouco tímida, mas mesmo assim não deixaram de vir e dar apoio para o time que estava jogando. Nosso time é muito bom e a gente treina muito para ganhar, então é quase certeza que a gente leva essa também. E o tricampeão será que também tem rixa contra alguma cidade? E que universidade será que é? Foi criada uma grande rivalidade no futsal contra a UTF de Curitiba. Vai sempre ter uma casquinha na UEM, na União Oeste, sempre tira um pedacinho, todo mundo quer um pedaço do campeão, né? Os jogos seguem até domingo. Hoje à noite tem show com Marcelo D2 e Marcos de Julho. Amanhã festa fantasia com a banda Arte Popular.